E o lateral esquerdo Iago falou que quer voltar ao futebol brasileiro e que o contrato acabando na Alemanha, o Inter já sabe dessa possibilidade e pode repatriar o lateral esquerdo que em 2019 foi vendido para o Augsburg da Alemanha. Quero te falar também sobre o Johnny porque ele tem uma lesão no tornozelo, inclusive o tornozelo que nesse momento dele se encontra inchado, não atua hoje contra a equipe do Corinthians e é um jogador que pode não atuar mais pelo Internacional. E também quero te falar sobre Leandro Damião porque o empresário do jogador confirmou que ele está retornando ao Brasil. Quero te falar se o Inter está interessado nesse jogador, mas antes, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Sejam muito bem-vindos aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações que é muito importante. Assim, sempre que tiver vídeo novo no canal, o teu celular vai ser sempre notificado, tá bom? Além disso, também quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de quatro dias e é para homens de todas as idades, então não perde tempo. Clica no primeiro link na descrição e compra agora mesmo o Ativo Ultra, uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começando aqui com as informações sobre o Internacional e eu quero começar conversando aqui com você exatamente sobre o jogo que acontece logo mais contra a equipe do Corinthians. O Inter que nesse momento do Campeonato Brasileiro, assim como eu já falei no vídeo ontem, não tem assim uma grande obstinação ainda nesse Brasileirão. O Inter pode conseguir no máximo uma terceira vaga direta aí para a Copa do Brasil, óbvio vai depender de resultados paralelos, como por exemplo o Atlético Paranaense que joga amanhã seis e meia contra o Santos. O Atlético Paranaense não poderia ganhar esse jogo, teria que empatar ou perder e na última rodada ele pega o Cuiabá fora e aí na mesma situação. Se o Atlético Paranaense vencer um desses jogos já está garantido na oitava colocação e se garante automaticamente na terceira fase da Copa do Brasil. O Inter para conseguir isso teria que vencer o Corinthians hoje e teria, por exemplo, que vencer na última rodada o Botafogo e contar obviamente com a ajuda, por exemplo, do Atlético Paranaense. Falando sobre o time que deve ir a campo, tá? O Johnny está fora desse jogo, é um jogador que teve o tornozelo inchado, inclusive nesses últimos dias, desde o jogo contra o Cuiabá o tornozelo dele não melhorou. E a tendência é que ele tenha realmente feito o seu último jogo com a camiseta do Internacional contra a equipe do Cuiabá. O Johnny não deve atuar mais com a camiseta do Inter porque no jogo contra o Cuiabá, em função da venda, que no outro dia ele deve viajar para a Espanha, é um jogador que não vai estar mais à disposição. Então sim, o Johnny, nesse momento, é um jogador que não deve vestir mais a camiseta do Inter e agora só vestirá a partir do mês de janeiro a camiseta do Real Betts. Mas falando sobre o time que deve ir a campo, tá? O Romulo também é um jogador que tem ainda algumas dores na panturrilha, é dúvida para essa partida. O Vitão, como eu te falei, não volta mais para esse campeonato brasileiro. Então a tendência de escalação tem o Sérgio Roche no gol, na lateral direita o Fabrício Bussos, aí o Igor Gomes, Gabriel Mercado, na lateral esquerda o René. Aí o primeiro volante a gente não sabe, como o Johnny não está à disposição, o Romulo é dúvida. A tendência hoje é para Gabriel, Gabriel ou o Gustavo Campanhar, um desses dois jogadores. Ao lado, por exemplo, do Charles Aranx, mais à frente o Alan Patrick e Maurício Vanderson, na frente de Nervalência. Essa deve ser a escalação que o técnico Eduardo Cudê deve colocar a campo contra a equipe do Corinthians. Outra situação que eu quero conversar com vocês, né? Saindo um pouco dessa pauta de jogo, até porque é um jogo que, por mais seja importante, é um jogo onde o Inter pode tirar um tabu, que é o fato de nunca ter vencido o Corinthians lá na Neokímica Arena. Também é um jogo que, querendo ou não, o Inter perder os dois próximos jogos do Campeonato Brasileiro, perder agora para o Corinthians, perder para o Botafogo, é um jogo que não vai importar muito para o Inter, pensando, por exemplo, em uma tabela de Campeonato Brasileiro. Mas eu quero te falar aqui sobre outra situação, que é sobre a janela de transferências, que é algo que vem sendo muito debatido. Ontem eu fiz, ontem à tarde, para ser mais preciso, eu fiz um vídeo falando mais sobre a atualização no Inter no mercado de transferências, a questão do Scarpa, a questão do Bruno Rodrigues, a questão de outros nomes que o Inter estaria buscando de fora do Brasil. E agora eu quero te trazer uma outra informação, que é sobre Leandro Damião. E aí não tem o interesse do Inter real sobre essa situação, mas tem uma informação trazida pelo staff do Leandro Damião. Porque o empresário do jogador, que é o Vinícius Pratos, confirmou que o Damião não vai renovar o seu contrato com o Kawasaki Frontale, que é o time onde ele joga lá na primeira divisão do Japão. O contrato dele está terminando agora, em dezembro, e ele vai ficar livre no mercado, podendo assinar com qualquer clube. E ele já falou que quer voltar, quer retornar ao futebol brasileiro. Todo mundo sabe da identificação que o Leandro Damião tem com o Internacional, e isso não é mistério para ninguém. Bem, o empresário dele ainda, o Vinícius Pratos, confirmou que dois clubes do Brasil já fizeram proposta para o Leandro Damião, para contar com ele na próxima temporada. Obviamente, a preferência do Leandro Damião, em caso de uma volta ao futebol brasileiro, é voltar para o Inter, porque é o clube onde o Rio é mais identificado, é onde, por exemplo, a família dele está mais habituada. É uma questão natural das coisas, a volta do Leandro Damião ao Internacional. Mas hoje, dia 1º de dezembro, dia 2 de dezembro, não existe ainda uma clara convicção na contratação de Leandro Damião, muito pelo fator eleições e pelo próximo treinador da próxima temporada, que a gente não sabe quem vai ser. Então, devido a isso, vai esperar as eleições, mas é um nome que vai ficar livre no mercado, e logo é uma oportunidade de mercado para o Inter. Inclusive, deixa aqui nos comentários se tu gostaria da volta de Leandro Damião ao Internacional. Outra situação que eu quero trazer também é de um outro jogador que poderia ser repatriado, que seria o do lateral esquerdo, Iago. O Iago é um jogador que é cria das categorias de base do Inter. Em 2019, ele é vendido para o Ausburg da Alemanha, todo mundo vai lembrar desse jogador. Ele foi vendido naquela época por 8 milhões de euros. O Inter depois traz o Nathanael para ser uma reposição do Iago. E o contrato do Iago está acabando no dia 30 de junho de 2024. Então, agora em janeiro, ele pode assinar um pré-contrato e sair de maneira gratuita da equipe do Ausburg. E ele já avisou que quer voltar ao futebol brasileiro. O Iago hoje tem 26 anos. Então, é um jogador muito jovem, é um lateral esquerdo e é um bom lateral esquerdo. Na época do Inter, ele já era um bom lateral. E agora, no Ausburg, ele só melhorou ainda. Ele não chegou a ser vendido para nenhum outro clube, ele continuou no Ausburg. Mas foi sempre um jogador que foi muito constante. Foi sempre um jogador que realmente atuou em todos os jogos. Nessa temporada, por exemplo, pela Bundesliga, que é o campeonato alemão da primeira divisão. Ele tem nove jogos e uma assistência. E é um jogador muito participativo, é um lateral esquerdo. E o Inter sabe que também tem outros clubes interessados. O Atlético Mineiro já demonstrou interesse. O Palmeiras demonstrou interesse. O Flamengo demonstrou interesse. Até porque o Flamengo agora tem o Filipe Luiz que está se aposentando. Mas ele é identificado com o Inter. Ele é um jogador que é cria do Internacional. E o Inter precisa de um lateral esquerdo um pouco mais convicto. O René é um bom lateral esquerdo. É um lateral esquerdo que, para compor elenco e para nível do futebol brasileiro, é um cara super ok. Mas o Inter precisa de um lateral melhor. E o Iago, teoricamente, poderia, por exemplo, ser esse jogador. E o melhor de tudo, né? Seria essa oportunidade de mercado. O fato de o Inter poder trazer esse jogador de maneira gratuita. Um jogador que é identificado. Enfim, tem vários bônus nessa negociação. Fim de contrato. O fato de ser identificado. O fato de ser um jogador que o Inter já ganhou. Já performou bem no Inter. Ele sai naquela Libertadores de 2019. Onde o Inter, naquele momento, estava bem na Libertadores. Então, é um jogador que performou bem no próprio Inter. E rendeu um bom valor ao próprio Internacional. Mas, também, deixa aqui nos comentários. Se tu gostaria, por exemplo, da volta do Iago. Ou se tu acha que é um jogador que, por exemplo, tem que jogar no Flamengo. Ou se tu acha que é um jogador que não serve para o Internacional. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a tua opinião. Tá bom? Então, eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Deixa aqui nos comentários também o teu palpite. Para o jogo de logo mais contra o Corinthians. Volto logo mais com novas informações. Um grande abraço para todos vocês. Grande abraço. Valeu. Falou e foi.